Com apenas 7 anos de idade, Luísa é destaque no hipismo em São Carlos. No último final de semana, ela ficou em 4º lugar no Campeonato Paulista de Amazonas para iniciante e se alisado em Campinas. A pequena Luísa faz parte da equipe do Centro Ípico Dama São Carlos e vem se dedicando intensamente aos treinos. Foi pelos cavalos que eu comecei a minha paixão. Quando eu tinha 4 anos, eu vim na hip, eu não sabia montar direito. Mas eu vim aqui para ver os cavalos. Depois eu comecei a montar. A minha primeira prova foi aqui no Dama. Fico muito feliz e tenho mais ou menos um pouquinho de medo. Psicologicamente, ela é bem especialzinha. Ela já tem bem preparada de nascença. O psicológico dela é bem legal. Bons cavalos, bons ensinamentos e dedicação. Ela vai chegar, quem sabe, talvez em uma Olimpíada.